E aí, sejam todos os bem-vindos, galera, no meu canal, Yoshiki The Farm Simulator 22 e estamos iniciando o nosso episódio 97 aqui da nossa série aqui da Fazendas Goiás. E galerinha, estamos hoje aqui quarta-feira com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês. Moçada, hoje a gente vai estar aí começando a passar o rolo-faca aí nos nossos campos, beleza? Pra quem não acompanhou os últimos episódios aqui da nossa série, né, que não tá muito ligado aí, a gente vai passar o rolo-faca, galera, aqui nesses pezinhos aqui, praticamente, que sobraram aqui da colheita do nosso sorgo, né? Olha só que loucura, né? Que top! Então, pra quem não lembra, né, em cima desses cadagrinhos aí tinha uma cachopinha, né, assim podemos dizer, né, um cachinho de sorgo, né? Então, vamos lá, a gente vai começar a passar nesses campos aqui, ó, a gente não vai passar, né, porque tem um outro pé de aveia perdido aí no meio ainda, beleza, galera? Então, vamos lá, espero que vocês curtam o nosso episódio de hoje, vai deixando aquele likezão já e já vai se inscrevendo aí no canal se você não é inscrito ainda também, beleza? Mas hoje, o objetivo do nosso vídeo é tá fazendo o quê? Filipando o nosso 8R, né, o nosso tratorzão aqui da John Deere, mas primeiro a gente vai colocar o nosso case aqui, trabalhar, galera, a gente vai passar o rolofaca com o case também, tranquilo? Então, o T8 vai ficar sossegado e não vai trabalhar, né? O que que eu vou fazer, galera? Tirar esse guincho do T8, do T8 não, do... Eita, preula! Aqui do case? É pra tirar o guincho, não derrubar o barracão, né? Meu Deus do céu! Vamos desengatar o guincho aqui, ó! Beleza, galera, deixa aí, ó! Ah, mas ficou feio o trator, né? Deixa eu deixar o FL e só vou desengatar o guincho mesmo, né? Fica mais bonito, eu acho! Aí, ó, agora ficou mais bonito. É, não muita coisa, né? Não ajudou muito, mas é sim, ficou melhor, né? Vamos lá, então, galera, vamos engatar ali o nosso rolofaca, a gente vai tá comprando outro ou vamos tá arrendando outro pra gente tá ocupando aqui, beleza? Beleza? Vamos pegar aqui... Eita, nós! Desengatei tudo errado aqui, hein? Meu Deus do céu, galera! O que que eu fiz aqui da minha vida? Aqui? Agora sim, hein? Será que vai enroscar? Ah, deu uma enroscadinha de leves ali, mas não foi nada demais. Então vamos lá, galera, vamos desdobrar aqui, ó! E já colocamos aí... Vamos dar uma passadinha e depois a gente coloca o funcionário, hein? Esperar a desdobrar aqui, né? Tudo bonitão. Olha! Que loucura, hein? Bonitão esse rolofaca nosso aqui, hein? Ele é um rolofaca praticamente, né, galera? Então... Aí, ó! Eu só quero ver uma coisa, gurizada. Pera, 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 pera. Aqui tá aparecendo, né? Precisa de rolagem. Vamos ver aqui. Ah, não. Precisa... Precisa também, né? Lizard Catrina. Então, um rolo compactatrina, né? 9.000. Rode bola, né? Esse mod aqui tá no modhub. Beleza? Então você inscrito aí pode tá acessando o modhub. E também abaixando ele aí pra você tá se divertindo aí no teu farmigizão também. Também. É um pouco agressivo esse compactatrina, hein? Não lembrava que ele era agressivão assim. O implemento é agressivo demais, galera. Cê é louco. 35 km por hora? Caramba! Será que o bicho é bruto, galera? Olha! Olha a pauleira que a gente vai passar isso aqui no campo, hein? Meu Deus do céu! Imagina dar uma toca de tatu? Meu Deus do céu! O trator voa lá em cima e volta. Deus pega o trator na mão e solta de novo. Perdão, Deus, mas... É mais ou menos isso que acontece, hein? Cê é louco, galera. Que pauleira. Pô, mas vamos lá, né? Vamos passar. Se é nessa velocidade que o jogo quer que a gente trabalhe, é nessa velocidade que a gente vai trabalhar também, hein? Cê tá ficando maluco. No episódio de amanhã, provavelmente, a gente vai terminar aqui, né? Os nossos serviços aqui de... De passar o rolo, né? No campo. E também, talvez, a gente vai comprar a nossa plantadeira nova, né, galera? Precisamos comprar a plantadeira aí pro T8. Então, eu tô pensando, seriamente, em comprar amanhã, hein? Eu até tava com a intenção de comprar hoje, mas não, tá? Eu acho que não tem necessidade de comprar hoje, sendo que a gente nem vai usar hoje, né? Então, deixa ela ir pra loja aí mais uns dias, né? Galera, eu vou colocar o funcionário aqui, né? Aí, ó. Vai lá, tiozão. Tá, não precisa me atropelar, né? Oxê. Carinha querendo me atropelar aqui, mas daí... Temos ficando maluco. Bom, vamos lá, então. Pegar o 8R aqui e já instalar a filipagem nele, hein? O bom é que a gente tem oficina aqui em casa. Que facilita a nossa vida, né? Agora, ó. Preio. Vem aqui, beleza? Consertar e configurar ele, né? Pneus aqui, ó. Duplados traseiros. Eu acho que ele não tem BKT duplado na frente e atrás, né? Ah, galera. Então, vamos... Nossa, olha que pneu feio esse da Lizard, hein? Grande, os pais. BKT não dá. Continental, ó. Continental é bonito, ó. Ah, mas eu achei um pouco estranho esses pneus continental, hein? Vamos ver o Michelin aqui, hein? Ó, Michelin é bruto, hein, galera? Cê é louco? Michelin é top. É, vamos tentar deixar Michelin mesmo. Isso aí, ó. Vamos deixar Michelin com... Dupladão com peso ainda, né? Barra de LED na gabina e bandeira do Brasil, né? Tudo certinho. Beleza, deixa aquela barrinha de LED antenas. Essa é dois canos longos, beleza? E será que a gente vai deixar ele padrão? Num ronco não fica mais bonito? Cromado. Ah, vamos deixar ele cromadão do jeito que ele tava, né? Corote frontal. O corote tá lá, né? Tudo certinho. O motor dele é o maior? O maior motor desse 8R aqui é... Esse aqui, né? O 8400R. Chip. Mas então... Nossa, a gente paga 98, galera. Bom, então vamos deixar ele aqui, ó. Sem o chipado, né? É sem chipado. Ué, qual que é o motor do meu trator? Ah, ó. O nosso trator aqui é o 8320, né? Ah, beleza. Vamos deixar ele assim, então, galera. 8... É, beleza. 8445, né? 8... É, 8345R chipado que vai pra 450... Tá aí, 8CV de HP, né? Ou CV, como vocês queiram falar. Beleza? Então vamos consertar aqui. Não vou colocar um motor maior, galera. Por quê? Porque a gente precisa... Comprar a plantadeira com esses 309 mil euros, hein? Então assim, ó. Pode dar B.O., né? Se a gente ficar gastando essa grana, hein? Beleza? Então vamos tirar uma printzinha aqui, ó. Fazer a capona de vídeo. Bonitona. Aquela capinha... Top, né? 8R aqui, ó. Modelão hoje. 8R modelo aqui. Tô fazendo, né? Aqui não ficou legal a print, mas beleza. Vamos ver se aqui fora fica legal a print, galera. Ó. Pera aí, ó. Vou até gerar um pouco o volante. Desse jeito aqui eu quero a print, hein, ó. 8R flipadão. Modelão hoje, ó. Aparecer na bandeirona do Brasil. Só na estileira. Cê tá doido. Esse 8R é top, hein? Cê tá doido maluco. Bom. Vamos, então, lá na loja. Buscar outro rolo ali, né? Compactatrin, né? Pra gente acelerar esse serviço aí, né? Vamos lá, galera. Já vai deixando o like e hashtag 8R. Hoje não podemos deixar sem hashtag o vídeo, né? Pô. Pô, gurizada. Hashtag 8R, hein? Comenta aí, ó. Encham esses comentários de hashtag 8R. Quero ver vocês inscritos lotarem esses comentários aí de hashtag 8R, beleza? Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, meu povo. Ah, comente aí também, né? Claro. Apesar da... Além da hashtag, melhor dizendo, o que que vocês inscritos acharam aqui do nosso 8R flipado, hein? Era melhor pneu simples, duplagem simples, melhor dizendo? Ou assim ele ficou muito mais bruto? Eu achei muito mais bruto, né? Pô, um tratorizão desse aqui, galera. Pelo amor, né? Um tratorizão desse é sucesso. Bom, vamos aqui, ó. Rolos. Não, não é aqui. A única é... Tratores da erva da linha? Não, né? Poxa, a única é o... Aqui, ó. Grades de disco, né? Não também. Cultivadores? Não também. Poxa. Parados? Caramba, não também. Aqui, ó. Ah, é aqui mesmo, galera, ó. Beleza, trituradores, né? Catrina, 25 mil. Bah, será que eu compro? Seria interessante a gente comprar assim, né? Se desse pra mudar a cor também, seria bem interessante. Ué, por que que... Tem que aparecer ali, ó. Não é esse tipo de placa aqui que a gente tá usando, não. É esse aqui, ó. E daí... Aqui, ó. Escreve meu nome, ó. Deixa eu ver, ó. Bem rapidão. Real Gamer, né? E aí, cadê o N, aí? Aqui, ó. O G, aqui, ó. Cadê o R? Tá ali, ó. Real Gamer. Ficou. Ficou, né? Beleza, hein, galera. Vou comprar ela, beleza? Vou comprar mais uma aqui pra Fazenda, porque eu tô achando top essa ideia de sempre passar o rolo Catrina, hein? É interessante. Uma coisa a mais que a gente faz aqui, né? Um servicinho a mais, assim podemos dizer, né? Mas não vai engatar isso aqui, não. Beleza, até que enfim engatou, né? Então, vamos lá pra Fazenda. Só tô arredando meu telefone daqui, galera. Porque tá carregando, aí o fio fica em cima do fio do mouse, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí atrapalha tudo. Mais um pouco, a gente perde o rolo Compacta Treino aqui, hein? Bom, vamos desdobrar aqui, então. Fogurizada, eu vou passar na velocidade que ela vai, tá? Não vou ficar aí regulando a velocidade, não, tranquilo. Vou... Sacale pau. Nove metros. Nove metros, então. Nove metros. Aqui, beleza. Aí, nove metros, né? Série, Tim, então, abaixou? Abaixou, maçada. Vamos lá, vamos embora. Oito R aqui, ó, brutão. Será que essa grama, se eu passar, nasce de volta? Pois é. Bem que não podia nascer, né? Não gosto muito dessa grama aqui em Roda dos Campos, né? Mas fazer o quê? Bom, vamos lá, então. O GPSzão. Ativou, já será? Eita. Tá, né? Ativei o GPS num lugar, ele quis ir no outro. Beleza. Pronto, tá bem certinho, né? Bem certinho. E a pauleira, galera? Não, mas me digam, e a pauleira que a gente trabalha aqui, hein? Meu pai amado. É como eu falei. Na verdade, assim, ó, o pneu, o trator com o rodado duplado fica mais fácil, né? Tá na toca do tatu, praticamente tem outros pneus, né? No chão, né? Já o pneu simples, meu pai amado. Quem nunca cuidou na plantadeira na vida real e o cara, o motorista não viu a toca de tatu e a plantadeira dá na toca de tatu? O pneu, né? Meu Deus do céu, não sabe o que que é dar um pulo pra cima. Já que dá um estouro na plantadeira, né? Uma vez, gurizada. Aqui na fazenda, no meu moro, né? Tava lá, de boas, né? Estando lá a plantar e tal, cuidando da plantadeira. E beleza, né? Tá, vai. Daí, o que acontece? Quando é muito quente, eu sempre pego uma garrafa de água e levo dentro da caixa da plantadeira. Ela não molha, entende? A semente ou a dupla, o que seja. E beleza, né? Porque o motorista tem um, e daí vamos supor que toda hora tu quer tomar água, o motorista tem que parar, né? Aí, tranquilo, né? Um dia, fui tomar água na garrafa. E não é que me passa na toca de tatu, galera? Meu Deus, eu moei tudo, a minha camisa. É, quase tomei banho. Quase tomei banho no meio da lavoura, mas daí sim. Eita, nós... Olha o Valmeteira lá, galera. É, o Valmetão tá ali no meio do nada, né? Perdido. A gente usou ele pra trazer as plataformas das coleteiras, quando a gente colheu esse sorgo e não levemos mais pra casa, né? Abandonei ele. Abandonamos o Valmete, né, gurizada? O Valmeteira tem que levar pra casa, porque... Vai que a gente queira usar o Valmeteira, né? No quê? Eu também não sei dizer pra vocês, tá? Mas... Se precisar, ele tá lá em casa, né? Apesar que ele só passa ureia, coitadinho. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conto com o apoio de vocês inscritos para vocês se inscreverem lá, beleza? Porque eu quero chegar aos 2K lá no segundo canal o mais rápido possível, né? Então assim, conto com o apoio de vocês para irem lá, se inscreverem, tranquilo? Deixarem o like nos vídeos que a gente já tem postado lá, certo? Então, conto com o apoio de vocês. E, ó, quando lançarem os vídeos, deixa o likezão lá para o YouTube recomendar os nossos vídeos. Para muita, muita mais gente estar aí assistindo o nosso conteúdo, beleza? Não só aqui no canal, lá no segundo canal também, né? Nesse canal aqui também, é claro. Beleza? Vamos lá, vamos chegar aí aos 40 mil inscritos logo, logo aqui no nosso canal, né? Se Deus quiser, galera. Se Deus quiser, a gente vai chegar bem rapidão aos 40 mil inscritos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha a pauleira. E olha a pauleira que a gente passa, né, galera? E a pauleira que o carinha passou lá no outro campo, já esse rolo aqui. Meu Deus do céu. Passou bastante já lá no outro campo também, né? Isso é bom. E é isso aí, ama um pedacinho que é concluído já, hein? Vou virar o GPS, galera, aqui, ó. Aqui, ó, 390 graus, né? Beleza, bem aí a gente vai trabalhar. Eita, bem aí, ó. Vamos trabalhar mais reto aqui, ó. Tentar o mais reto possível, né? Pra facilitar a nossa vida, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Ativou. Beleza, rodou. Ativou o GPS, tudo certinho. Tudo de boas. Mas, ó lá o Casey, ó. O Caseyzão tá só na pauleira também, hein? Deixou umas falhas aqui na verada. Ô, Casey, aí não, né? Aí não, né? Tava elogiando o Casey. Até agora o Casey me dá uma décima, né? Eita, lascada. Mas assim, vou finalizando por aqui o nosso episódio, tá, galera? Espero de coração mesmo que vocês, inscritos, tenham curtido o nosso vídeo aqui de hoje, beleza? Se você curtiu, é claro, não se esqueça de deixar o likezão. Se inscrever aí no canal também. Beleza? Peraí, só um fora e até abraço a todos vocês, inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.